No ar, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Olá, bom dia, eu sou Joel Scala e começa agora o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor que tem a co-apresentação do jornalista Frank Valverde. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, e bom dia a você que está em sintonia com o Observatório na Brasil Atual. Um texto publicado neste último fim de semana na Folha de São Paulo, nas tendências, revela que 240 organizações da sociedade civil subscreveram um documento importante em defesa das ONGs no país. É verdade, Joel, as pessoas não perceberam ainda a importância que tem o terceiro setor. Se o terceiro setor não existisse, o Brasil estaria muitíssimo pior do que a situação que nós encontramos, que é lamentável. E nesse texto que foi publicado na Folha de São Paulo, o que eu gostaria de destacar é que eles colocam claramente, o terceiro setor existe, está presente, porque o Estado não funciona. Se ele funcionasse plenamente e de acordo como deveria fazer, cumprindo o seu papel, as ONGs não seriam necessárias. Muito bem. Essas pessoas que você se refere, uma delas é o presidente da República, que desde que assumiu a presidência, vem fazendo oposição às organizações da sociedade civil. Até anterior, né? Até na campanha ele já combatia as ONGs, né? Mas falando em presidente da República, vem aí uma CPI do Senado. Você acredita nela, Franklin? Olha, com esse Senado que nós temos, com esse Congresso Nacional, vamos dizer assim, tudo é muito fluido, né? Não dá para se ter certeza se vai funcionar ou não. Às vezes, aquelas coisas que são lançadas para inglês ver. Ó, fizeram a CPI, mas aquilo não vai dar em nada. Eu estou muito temeroso. Eu vou aguardar mais um pouco para saber se realmente vai funcionar ou não. Mas, com 4 mil mortos diariamente no país, acho que é mais do que necessário uma CPI para apurar as responsabilidades do governo federal. Mas o tema do programa de hoje, Franklin, é a importância da doação da pandemia. Ainda nos primeiros meses da pandemia, foram doados mais de 6 bilhões para o terceiro setor, segundo o monitor das doações, realizados pela ABCR. Agora, no momento mais crítico, diversas organizações vêm registrando queda em suas arrecadações, enquanto problemas sociais continuam aumentando. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o João Paulo Vergueiro, que é diretor executivo da BCR, Associação Brasileira de Captações e Recursos. Bom dia, João. Seja bem-vindo novamente ao nosso programa. Oi, Joel. Bom dia. Oi, Franklin. Oi, todo mundo que está aí nos acompanhando. Estava com saudades mesmo de estar aqui com vocês. Fazia tempo. Estava com saudades. Você sempre é muito bem-vindo aqui. E o nosso outro convidado é o Richard Simpli. É isso mesmo, Richard? Simpli? Isso, Simpli. Ele é coordenador de relações institucionais do Movimento Bem Maior. Bom dia e seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Joel, Franklin, João Paulo. Obrigado, é um prazer estar aqui. Você vai conferir as notícias do mundo com Mônica Grayley, direto da Rádio ONU, direto de Nova Iorque. Os destaques do Observatório do Terceiro Setor com a Isabela Alves. Ao contrário do cenário do ano passado, em 2021, o volume de doações não está acompanhando o avanço da Covid-19 no país e seus efeitos socioeconômicos, que foram agravados pelo fim do auxílio emergencial no final de 2020. Mesmo com o retorno do benefício neste mês, o valor mais baixo não dará conta de auxiliar as famílias vulneráveis do país, que enfrentam alta nos alimentos e das despesas neste cenário. A atuação das ONGs é fundamental. Associações que desenvolvem projetos muito importantes para a sociedade civil. Para tentar afliar o aumento da vulnerabilidade, de acordo com os dados da FGV Social, em 2021, começou com mais de 27 milhões de brasileiros em situação de pobreza. João Paulo, o que aconteceu com as doações? Nós tivemos uma bolha de solidariedade no início da pandemia, mais ou menos ali perto da metade da pandemia, e a gente pensou que ela seria, ela queria continuar, ela seria perene, mas houve uma queda. O que aconteceu? Joel, historicamente e sociologicamente falando, em toda tragédia há uma grande reação de generosidade. Isso não foi inédito na pandemia? Isso aconteceu no Haiti? Isso aconteceu na Ásia, com o maremoto, um tsunami. Isso aconteceu em Brumadinho, em Mariana, com as barragens. Então, quando a Covid começou, a gente também esperava que a sociedade brasileira fosse reagir muito positivamente, fosse doar muito. E a diferença dessa crise que a gente vive atual, em relação às demais, é que essa crise já vai mais de um ano. Então, o fato da gente continuar doando é, inclusive, bastante significativo. Mas, naturalmente, aquela quantidade, aquele volume, aquele tamanho de generosidade que a gente viu nos primeiros meses não vai se repetir, não vai acontecer novamente e dá essa impressão que é verdadeira, de que a gente doou muito no começo e depois deixou de doar, parou de doar. Mas o fato é que, por natureza, no primeiro momento, em qualquer emergência, a gente tem muito generoso. E depois, as pessoas tanto ficam sem recursos, como elas também priorizam outras pautas de atenção. Regente, como é que você explica o comportamento da população? Doou bastante no início e agora está segurando um pouco. É a crise econômica a razão? Então, Joel, eu fico pensando, enfim, já parei para pensar muito sobre isso e acho, obviamente, difícil pontuar uma única resposta, um único motivo para isso. Penso que, como o João Paulo trouxe, enfim, pode se dar, até certo ponto, enfim, gastaram boa parte dos recursos e começam a ficar, talvez, temerosos um pouco com a outra parte que tem. Acho que tem esse lado de que o brasileiro é um povo otimista, estávamos otimistas ao ver o resto do mundo se recuperando bem, que talvez não houvesse uma segunda onda tão agressiva assim. E no que isso veio, talvez tenha deixado as pessoas assustadas. E o que, obviamente, assim, se deixa assustado quem tem uma reserva, imagina a situação de quem não tem essa reserva. Obviamente que isso tem que ser muito ponderado. É complicado, não consigo pontuar especificamente. Por exemplo, João, os norte-americanos têm uma cultura de doação muito mais desenvolvida que a nossa. Eu, por exemplo, me lembro dos exemplos, conversando com você em outros programas, a gente recordava, por exemplo, que o sujeito faz um aniversário lá nos Estados Unidos e, em vez de receber um presente, ele envia três ou quatro organizações que deveriam ser contempladas com o valor do presente que ele teria recebido. O que falta para o Brasil começar, mudar essa cultura e ser mais frequente nas doações para o terceiro setor? Eu fiz isso ano passado no meu aniversário, meu amigo. Então, você começou, então. 15 mil reais para o Amparo Maternal, uma organização que eu adoro aqui em São Paulo. Eu vou dar um exemplo, comparando, inclusive, a generosidade. Já que a gente está falando das doações na pandemia, quando a gente olha o maior volume de doações no Brasil e compara com os Estados Unidos, a gente vê que lá, quem doou mais nesse período foram os indivíduos. As grandes fortunas americanas, o dono do Twitter, a herdeira da Amazon e por aí em diante. No Brasil, quando a gente olha quem doou mais na pandemia foram as empresas, não foram as pessoas. E essa diferença, para mim, já é bastante significativa do que a gente tem de como papel de cada um na sociedade. Lá, o americano se percebe muito mais parte da sociedade, muito mais responsável por contribuir por um país melhor do que aqui. Aqui a gente acha que tudo é responsabilidade do Estado. Tudo é culpa do Estado. Aí as pessoas não doam e as empresas aqui contribuíram mais. Então, esse hábito de doar, a gente tem que construir a partir da promoção da importância das pessoas assumirem que a doação é também um ato de cidadania. Não é só votar, não é só parar no pedágio, não é só falar do governo. É também financiar as causas que a gente acredita. Quando a gente consegue promover isso, aí sim a gente vai ter uma sociedade muito mais generosa, muito mais doadora. E, claro, tem várias outras coisas que a gente precisa construir junto, como incentivo fiscal, como a mídia entender melhor, enfim. Mas isso é parte de um ecossistema. Primeiro, a gente tem que, do meu ponto de vista, entender a importância de cada um de nós para promover um país mais solidário, mais justo e melhor para todo mundo. Richard, quais são essas razões? É claro que elas são muitas. Por exemplo, a desconfiança que o cidadão brasileiro tem em relação às instituições. Poderiam justificar esse comportamento dele não fazer doações para o terceiro setor? Richard, nós perdemos o contato sonoro com você. Acho que precisa dar uma ligação. Perdão, eu tinha deixado, eu tinha tirado aqui. Pronto. Vamos lá, então. Acho que sim, historicamente, a questão da confiança é um ponto relevante, né? Que previne muitas pessoas, né? O que faz elas pensarem duas vezes antes de doar. No entanto, eu tenho visto um movimento muito positivo, né? Acho que nesse último ano e meio, das pessoas e cada vez mais pessoas físicas, cada um no seu tempo, cada um a sua forma, percebendo a relevância do trabalho das organizações sociais, se dando ao tempo de olhar mais perto para organizações, né? E, de fato, tentando se aproximar, tentando conhecer melhor as organizações que atuam na sua região, no seu estado. Eu acho que a confiança ainda é uma barreira. Da mesma forma que no segundo setor e no primeiro setor, né? Desconfiemos do poder público, desconfiemos das empresas e das organizações, não é diferente, né? Enfim, são pessoas, mas eu enxergo muito positivamente a evolução, até do posicionamento das organizações sociais, né? Se colocando de uma maneira cada vez mais clara, mais transparente com relação ao público. Ô, João, você citou o exemplo que você doou no seu aniversário, uma instituição que você acredita. E a gente percebe que as pessoas que atuam no seu detetor, gestores, voluntários e até profissionais que trabalham neste ambiente, são mais sensíveis a isso, porque eles conhecem o trabalho. Agora, a sociedade em geral, ela ainda é um pouco refratária a esse tipo de doação. Os motivos são esses que eu perguntei ao Richard. Desconfiança em relação às instituições. Você já disse que acreditar que o governo tem que ser responsável por tudo, mas vamos lembrar que o terceiro setor chega onde o governo não chega. É dizer, também existe aí a barreira da comunicação, que é importante, né? Para contar para a população em geral o que está sendo feito de importante no terceiro setor. Isso. Existe uma série de fatores, né? Uma delas, um desses fatores, inclusive, é essa percepção que a gente tem, e que às vezes ao achar que o terceiro setor chega onde o Estado não chega, por um outro lado, muita gente acha que o terceiro setor é um substituto ao Estado. Quando, na verdade, ele é parte da democracia, é parte do fortalecimento da democracia. E quando a gente acha que o terceiro setor só substitui ou faz o que o Estado não faz direito, a gente deixa de perceber a importância da sociedade civil para o fortalecimento do nosso país e para uma sociedade mais justa. E aí a gente não doa. Mas esse é só um dos fatores, né? Existem vários outros que complementam essa visão. Então, a confiança, as organizações, por exemplo, o fato de muitas delas dependerem apenas de dinheiro do governo ou dependerem apenas de dinheiro internacional faz com que elas não sejam transparentes para com a sociedade. Faz com que, a partir do momento que a organização não se relaciona com a comunidade, não pede doações, não publica seus materiais, a sociedade também responde de forma negativa porque ela fala não conheço essa instituição, por que eu vou contribuir com a organização? Então, é todo um ecossistema que a gente tem que promover, uma visão que a gente tem que desenvolver no país de que ter um Brasil mais justo para todos os brasileiros, um país que seja mais democrático e mais forte, pressupõe ter uma sociedade civil também forte, financeiramente independente e gerando impacto todos os dias. Isso a gente tem que construir a partir da confiança, a partir da comunicação, a partir da participação cívica, cidadã e por aí em diante. Franklin, qual é a sua opinião? Você acha que o brasileiro não doa, que desconfia das instituições, porque não é informado adequadamente? Por exemplo, existia ainda sobre a aura do terceiro setor, que o terceiro setor não era muito transparente, quer dizer, a governança ainda era aquela governança antiga, das pessoas, olha, eu dou porque eu ajudo o meu primo, não porque eu tenho consciência de que o Brasil é um país desigual e precisa de organizações fortes na sociedade civil para complementar o que o governo não faz. Olha, Joel, de uma certa forma, sim, eu acho que se construiu de uma forma até negativa essa visão de que vou doar, mas e o dinheiro, vai ser bem empregado ou não? Como no Brasil, digamos, tem uma certa, não digo tradição, mas foi muito divulgada a questão da corrupção e tudo mais, que a gente está atolado, se você fala em corrupção como se isso fosse o grande problema do país, eu acho que isso não é, isso é uma consequência aos problemas, não é o grande problema, não, do país, não é a corrupção, isso é uma consequência dos problemas que o Brasil tem, e a partir do momento as pessoas que têm essa visão meio negativa. Mas eu queria retomar um assunto, Joel, que eu acho bastante importante, o João Paulo apontou muito bem que o grande doador no Brasil são as empresas, não são as pessoas físicas, e acho que muito do que elas fazem é até em função do que é muito difundido na nossa sociedade, o que é positivo, a questão do papel social da empresa, que a empresa tem que ter um papel social. E eu pergunto, tanto para o João Paulo como para o Richard, para desenvolver esta ideia que eu acho importante, por que não falar do papel social do cidadão? A gente fala em conscientizar, mas não cria-se uma consciência desse papel social que o cidadão também tem que ter, não só as empresas, não só as instituições de maneira geral. João Paulo. Bem, Franklin, de fato, retomando aqui o que a gente estava conversando no início, durante a pandemia, do ponto de vista do volume das doações, o maior volume veio das empresas, inclusive a gente teve a maior doação, acho que já vista por uma única causa no Brasil, que foi a de um banco, para combater a pandemia. Por outro lado, nós já acompanhamos no monitor das doações mais de 630 mil brasileiros que realizaram pelo menos uma doação durante essa pandemia. E provavelmente esse número é o dobro, é o triplo, porque a gente não consegue computar todas as doações individualizadas. Então, o brasileiro, ainda que no volume nesse período, talvez não tenha doado tanto individualmente, inclusive porque a boa parte da nossa elite não aderiu, ou no máximo fez pelas suas empresas, o brasileiro doa bastante quando a gente vai olhar na comunidade, quando a gente vai olhar na classe média, eles estão doando, nós estamos doando, a partir de pedido dos nossos amigos, das famílias, das comunidades, dos colegas, dos clubes, e por aí em diante. A gente tem que seguir promovendo isso, e seguir promovendo a importância de que cada um de nós se aproprie das causas que a gente acredita e ajude a viabilizá-las, ajude a financiá-las, mas eu vou dar mais um argumento, a gente tem que falar disso, a gente tem que falar disso nas famílias, a gente tem que falar disso nas escolas, é muito comum, inclusive um preconceito que a gente tem no Brasil, em falar de doação de dinheiro. E o dinheiro é o primeiro recurso que toda e qualquer organização precisa, não é o único que a gente pode doar, mas é o primeiro que toda e qualquer organização precisa para financiar as suas atividades. E muitas vezes, quando a gente vai falar de doação, a gente até rejeita a falar sobre doação de dinheiro, não, eu dou móveis, eu dou roupa, eu dou alimentos, mas dinheiro não, porque é errado. Então, tem muitos motivos e muitos fatores que a gente tem que trabalhar para promover cada vez mais a doação das pessoas, ainda que, Franklin, e só para concluir, conforme as pesquisas mostram, no Brasil, tirando esse período da pandemia, o brasileiro doa muito e doa, inclusive, muito mais que as empresas, no volume e de forma recorrente, de forma normal. As pesquisas que a gente tem mostram que os brasileiros doam no mínimo dobro, três vezes mais que as empresas. Na pandemia, realmente foi diferente porque era uma emergência e porque a doação das empresas apareceu bastante. Richard, como é que você vê essa questão? Você precisa ligar o seu microfone. Perdão, gente, eu fico deixando aqui para não atrapalhar vocês. Não, eu achei que o João Paulo colocou muito bem, eu gosto muito do discurso dele, me sinto bem alinhado. Eu concordo, o povo brasileiro é muito solícito, o povo brasileiro é muito generoso e acho que as doações e, de novo, doações são, eu acho que é tão enraizado, sobretudo quando a gente fala de comunidades, né, assim, e fora, né, desse eixo cidade grande, são pequenas ações do dia a dia, né, e acho que essa generosidade é exercitada diariamente, né, de forma recorrente, sobretudo em apoio a organizações, né, o movimento bem maior, onde eu trabalho, tem, né, um contato direto com várias organizações de impacto comunitário, né, espalhadas pelo Brasil todo, então a gente frequentemente tem acesso a essas histórias de como as comunidades suportam, né, e contribuem e trabalham com as organizações locais, e, mas, de fato, é uma coisa que a gente não vê tanto quando a gente começa a falar realmente das pessoas físicas, né, mais afortunadas, ou pelo menos na mesma proporção, né, e daí a gente entra na questão de desigualdade, né, que é realmente a desigualdade de renda, né, a desigualdade de poder financeiro, de poder econômico no país, é uma coisa muito importante, né, e daí talvez um dos motivos que justifique porque empresas acabam tomando a frente, né, ou porque algumas empresas que se engajam não conseguem imobilizar recursos que, né, são cifras tão altas, porque é isso, né, a concentração de poderes é muito disparo. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a matéria. A pandemia teve um efeito direto no direito de ir e vir de imigrantes e refugiados. A Mônica Gray, de Nova Iorque, tem as informações. Refugiados e imigrantes que tiveram que fugir durante o ano passado de situações de ameaças e outros perigos enfrentaram o obstáculo do fechamento de mais de 111 mil divisas e fronteiras pelo mundo. O relatório Covid-19 e o Estado da Mobilidade Global em 2020 analisa três fases, janeiro a maio durante o chamado lockdown, devido ao confinamento social, para conter a propagação do vírus. De junho a setembro de 2020, quando alguns países reabriram suas fronteiras retomando voos e por último de outubro a dezembro, quando a segunda onda de contaminação se espalhou, causando novos fechamentos. A Organização Internacional para Migrações, OIM, o Instituto de Política de Migração, MPI, na sigla em inglês, compilaram a análise. Para ambas as entidades, o movimento das pessoas foi fortemente afetado com efeitos mais severos sobre os que precisavam cruzar as fronteiras para salvar suas vidas ou fugir de situações de ameaças e perigos. Esta é a primeira análise abrangente sobre o lockdown que, como lembra a OIM, também afetou estudantes internacionais e suas famílias, migrantes trabalhadores e outros cidadãos. Até o fim de março de 2020, os governos haviam expedido 43.300 medidas de viagem, impedindo qualquer movimento. O número de passageiros de voos internacionais foi reduzido em 92% somente entre abril e maio, se comparado ao mesmo período de 2019. A OIM afirma que algumas medidas podem seguir neste ano, como o aumento do forço entre aqueles que podem viajar e os que não podem. Uma tendência de autorizar viagens somente de pessoas que já foram vacinadas ou testadas contra a covid-19 e por meios digitais deixa de fora os que não têm acesso a esses meios e recursos. O estudo mostra que a pandemia também evidenciou grandes falhas socioeconômicas com migrantes encontrando mais dificuldade por causa da perda de empregos durante a pandemia. A restrição de movimentos também aumentou a dependência de muitos migrantes, de facilitadores e intermediadores, assim como de agências de empregos e contrabandistas. Da ONU News em Nova Iorque, Mônica Grelly. Continuamos com o Observatório na Brasil Atual, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje estamos falando sobre a importância da doação na pandemia com o João Paulo Vergueiro, diretor executivo da BCR, que é a Associação Brasileira de Captadores de Recursos, e o Ricardo Simples, que é coordenador de relações institucionais no movimento bem maior. Ô, João, eu estava vendo essa matéria da ONU News, entre outras coisas, aquele medo que é natural, das pessoas que trabalham na área de saúde, mas me ocorreu te perguntar. Há também o preconceito de parte da sociedade em relação à doação. Por exemplo, é uma organização de sociedade civil que atende refugiados, mas os refugiados vêm para o meu país, vêm tomar um lugar aqui, enfim. Dependendo do tema que a organização desenvolve, o seu projeto, ela sofre também um preconceito da sociedade. E seria um dos motivos que também as doações não são expressivas. Isso, Joel. As pessoas doam por vários motivos, né? Tem gente que doa porque é uma tradição familiar, porque é uma tradição religiosa, tem gente que doa em razão da atuação da sua comunidade, e quando a gente olha para as causas, é natural que as causas mais comuns ou as causas com maior apelo são aquelas que trazem alguma proximidade com quem doa. Então, crianças, né? Ou saúde. todo mundo foi criança ou é pai, é mãe, você já tem uma proximidade com aquela causa, crianças com câncer, educação e por aí em diante. Mas a grande maioria das causas não diz nada diretamente para as pessoas porque a gente não conviveu com essa realidade. Então, ficando no seu próprio exemplo, se a gente não conhece a causa do refugiado e não entende a dificuldade que um refugiado, uma refugiada passa no Brasil, a nossa propensão a doar para essa causa e para organizações que trabalham nessa causa é muito menor porque a causa não é própria a nós. E se você tem um número pequeno de doadores por uma causa que é menos conhecida na maioria da população, menos gente ainda vai doar. Então, são muitos desafios que a gente tem nesse problema específico. A gente tem que aumentar o número de doadores individuais porque a hora que a gente tiver 100 milhões de brasileiros doando todos os meses vai ter mais recurso para mais causas. A gente tem que trabalhar a comunicação de causas. A gente tem que reforçar nas pessoas a importância das causas. Existem muitas causas que de fato são bastante desconhecidas. As pessoas não sabem que existem e ao não verem a causa fica invisibilizada para aquela pessoa. Então, a gente tem que trabalhar a comunicação de causa. A gente tem que trabalhar os preconceitos que as pessoas têm em relação às causas existentes ou dificuldades das causas. Então, tem vários desafios, várias formas que a gente tem que militar até do ponto de vista da cidadania para garantir que cada vez mais mesmo causas que são menos da moda, vamos assim dizer, ou menos comuns, também recebam apoio dos brasileiros e das brasileiras e não precisem ficar dependentes de poucos financiadores, sejam eles internacionais, públicos, empresariais. O melhor cenário é aquele em que a gente tem milhões de brasileiros doando o máximo possível para todas as causas para que elas sejam, digamos, dependentes de várias pessoas e instituições que acreditam nelas e não apenas de um único financiador, o que faz com que fique todo mundo muito vulnerável. Richard, o terceiro setor vive uma fase importante num processo de profissionalização constante, mas ainda permanece em alguns nichos a visão assistencialista. Essa visão assistencialista seria um dos motivos que existem poucas doações para as organizações da sociedade civil? Sim, acredito que essa visão é um dos motivos, acho que essa compreensão do terceiro setor como se resumindo a assistência, o que é um braço muito importante, o que é uma função muito importante do terceiro setor, sobretudo a gente vê agora em épocas de crise, enfim, alimentos, comida a gente precisa para hoje, saúde é para hoje, então, e não é alguma coisa de fato que a gente tem tempo de... não há muito o que se pensar, são serviços que precisam ser feitos na hora, são bens que precisam ser doados hoje, no entanto, acho que cada vez mais tem ficado, tem aparecido para a sociedade, para as empresas, e a gente trabalha para construir essa imagem também para o poder público, de que o terceiro setor é muito mais do que assistência, do que ações e do que um setor reativo, o terceiro setor tem um lado muito forte proativo, um lado estratégico, um lado de ações coordenadas, que pensa a médio e longo prazo, que ajuda a construir políticas públicas, que ajuda a levantar dados e a desenvolver uma inteligência específica para ações estruturais e ações em conjunto com o segundo setor e também com o poder público, e isso puxa para um lado que, enfim, acho que todos vocês também já são cansados de ouvir, que diz respeito ao doador, que tem-se essa cultura, esse hábito de que quando a gente doa justamente por esse olhar assistencialista, de que a gente está doando um prato de comida e a gente quer esse prato de comida na ponta, mas a gente às vezes esquece que para esse prato de comida chegar com eficiência na ponta, a gente precisa de toda uma estrutura, a gente precisa de uma infraestrutura para isso, e de novo, eu gosto dessa analogia porque por mais simples que pareça é exatamente o que é, tal como qualquer empresa, a gente consegue entender facilmente o conceito de lucro, de margem de lucro para a empresa, entendendo que, e nem de lucro, de custo operacional mesmo, porque lucro na verdade é outra coisa, mas de custo operacional, entender que um dinheiro precisa entrar para a logística, precisa entrar para a comunicação, precisa entrar para a gestão, para o financeiro, para o jurídico, para que essa engrenagem consiga ser eficiente, então, produzir produtos ou serviços no melhor custo e na maior qualidade. O terceiro setor é a mesma lógica, e é algo que vem sendo construído, esse investimento meio, entender a importância dele. Franklin, você tem informações importantes, hoje nós temos uma enquete na semana? Sim, sim, eu tenho uma enquete, mas antes da enquete eu tenho uma informação muito importante para dar para os nossos e para as nossas ouvintes, nós temos um canal aberto, nós do terceiro setor é um canal aberto com todos eles, que é através do nosso WhatsApp, pelo número do nosso WhatsApp as pessoas podem enviar suas críticas, enviar sugestões de pauta, fazer elogios também, a gente gosta também de receber elogios, quem não gosta, não é verdade? Enfim, é um canal aberto com todos e todas, e eu convido que vocês anotem o nosso número aqui de São Paulo, que é 11, prefixo 11, é o 988-512-317, vou repetir, prefixo 11, 988-512-317, e nós do Observatório do Terceiro Setor, nós costumamos fazer uma série de enquetes, para tentar sentir a temperatura com relação a determinados assuntos que nós vamos tratar em nossos programas, e no caso do programa de hoje, nós temos duas enquetes, nós temos uma não, duas enquetes, o que é uma coisa bastante importante, a primeira questão que nós lançamos para os nossos e para as nossas ouvintes e internautas que nos acompanham, você fez alguma doação para ONG ou para a causa social este ano? E olha só o resultado, 73% disseram que sim, contra 27% disseram que não, que não fizeram nenhuma doação nem para ONG nem para nenhuma causa social. E a nossa outra enquete, que eu acho que também aí mostra de que forma está o espírito do brasileiro com relação ao engajamento, partiu da seguinte questão, você se considera engajado em alguma causa social? E olha só, esses números aqui me surpreenderam, apesar de ser uma enquete que não tem fundamento científico, mas os números me surpreenderam, 72% disseram que sim, que se encontram e se consideram engajados em alguma causa social, contra 28% que não. Apesar de não ser uma pesquisa, eu gostaria que tanto João Paulo como o Richard comentassem algo sobre as... Principalmente essa segunda aqui, porque a primeira de uma certa forma a gente já abordou no programa até agora, se a pessoa se considera engajada ou não. Como é que é essa questão do engajamento? Você sabe o interessante, o que é interessante, Frank, que a gente tem que explicar aos ouvintes e aos nossos dois convidados, que é uma resposta espontânea que a gente coloca no Facebook para que os nossos seguidores, que hoje chegam a 533 mil, respondam toda semana uma enquete sobre o tema do programa. E essa resposta espontânea teve esse resultado, na minha opinião, surpreendente. Eu quero ouvir o João Paulo. É verdade. Joel, Franklin, é surpreendente, mas é sintomático da realidade brasileira, porque o que acontece? A gente, ainda que, de forma geral, possa achar que o brasileiro não doe como algo estruturado em que as pessoas têm suas causas, escolhem suas ONGs e fazem doações mensais, ainda assim, a gente doa muito, porque nossa tia manda uma rifa de Páscoa, de ovo de Páscoa, de uma comunidade que ela ajuda lá na cidade dela. A nossa mãe está apoiando uma creche social na igreja, então as pessoas se ajudam muito, as famílias se ajudam muito, as comunidades se ajudam muito, o nosso time de futebol... A benemerência, a benemerência. Eu, por exemplo, eu jogo pôquer com amigos, online, agora online, na pandemia, e no mês passado a gente fez uma jogatina, porque um membro do grupo falou que tinha uma criança que estava precisando de dinheiro para fazer um tratamento de saúde, e os outros se mobilizaram. A gente faz isso o tempo inteiro no Brasil. A gente não faz de forma estruturada, a gente não faz de forma estratégica, digamos assim, ou seja, vislumbrando uma mudança estrutural para uma causa específica, mas a gente faz, as pessoas fazem no Brasil, elas são generosas. Então, quando elas dizem que elas são engajadas, é nesse sentido, porque elas sabem que elas participam, principalmente, elas participam quando alguém da rede delas pede. É interessante a resposta do João, Richard, porque as pessoas fazem isso mesmo, é doa para uma criança que precisa fazer uma determinada operação. Eu mesmo, no ano passado, doei para um garoto lá no Nordeste em relação à bicicleta, porque o pai dele cometeu um assalto para dar de presente no final do ano uma bicicleta e foi preso. E o garoto, sem pai, sem nada, teve isso e eu espontaneamente fiz isso. Mas as pessoas fazem essa doação, mas não estão conscientes que é uma ação do terceiro setor, em prol da sociedade geral. Não existe essa consciência. É, perfeito, João, perfeito. Eu estava escutando você falando, o João falando, me passava na cabeça a mesma coisa. Penso que, às vezes, exatamente as pessoas não se dão conta que, às vezes, elas estão, de fato, doando ou fazendo alguma coisa que a gente classifica como um terceiro setor, uma causa apoiando uma causa social. Não, eu estou só ajudando essa pessoa. Essa pessoa, putz, me pediu comida, estou dando comida para ela. Isso não é uma doação. Não é, eu não estou fazendo ativismo civil, não estou defendendo uma causa. E é nesse sentido que eu sinto que o nosso país é muito engajado e faz bastante coisa. A nossa população tem esse espírito de ajudar ao próximo. A questão é, que cada vez o buraco vai ficando mais fundo. Então, por mais boa vontade, ou a gente aprende a coordenar ações em uma escala maior, ou é difícil. É verdade. Agora, eu já estou visualizando aqui no meu monitor a nossa repórter Isabela Alves, que vai trazer as informações das redes sociais do Observatório do Terceiro Setor. Bom dia, Isa. Tudo bem? Bom dia, Joel. Bom dia, Franca. Bom dia aos convidados e ouvintes. Hoje eu trago as notícias e o destaque do nosso portal. A primeira delas é sobre a Erika Hilton, que fez história ao se tornar a primeira presidente trans e negra na Comissão de Direitos Humanos. Ela foi a vereadora que mais recebeu votos na última eleição municipal de São Paulo, com mais de 50 mil votos pelo pessoal. Outra notícia é sobre o cantor canadense The Weeknd, que doou um milhão de dólares para ajudar vítimas do conflito na Etiópia. Em 2020, ele doou o mesmo valor para ajudar na crise de Covid-19 e também já doou dinheiro para combater a desigualdade racial e ajudou as vítimas da explosão em Beirute. Para encerrar, nós temos a notícia de um livro que resgatou o protagonismo negro de figuras pouco conhecidas da história. A enciclopédia negra destaca por meio de verbetes e imagens as diversas formas de resistência da população negra ao longo da história. Esse foi o meu boletim da semana, mas para ficar por dentro de outras notícias do Brasil e do mundo, basta acessar o nosso portal observatóriotreditor.org.br. Obrigado, Isa. Você volta na próxima semana. Essa foi a repórter Isabela Alves, direto da redação do Observatório do Terceiro Setor. Nós continuamos com o nosso programa, com os nossos dois convidados e agora vamos anunciar, viu, o João e o Richard, procurados por organizações da sociedade civil em plena pandemia, O Observatório do Terceiro Setor veja esse cenário alarmante e buscando agir em prol da cultura de doação no Brasil, nós estamos lançando esse mês o Apoio Três Setor, uma plataforma online de financiamento coletivo destinada a projetos sociais do Terceiro Setor. Por meio da plataforma será possível doar para projetos cadastrados, acompanhar como o dinheiro vem sendo usado através de matérias produzidas pela equipe do Observatório. É uma nova ferramenta para organizações, fundações e coletivos arrecadarem fundos para os seus projetos sociais. A iniciativa vai começar com dez projetos e organizações da sociedade civil que foram inicialmente cadastrados. Acesse e apoie o Terceiro Setor em numeral .com.br e conheça essa nova iniciativa do Observatório. Nós lançamos, Richard e João, o Observatório em Movimento. Eu não sei se você recebe, pouco antes de começar, no início da pandemia, nós tivemos uma conversa, João, e a gente estava, falamos com você a respeito de uma série de lives e uma série de iniciativas. Uma delas era o Observatório em Movimento, que era uma reflexão a respeito do momento do país e, como veio a pandemia, esse projeto se tornou muito mais necessário porque é uma reflexão que a gente traz especialistas de toda a sociedade para refletir o que nós estamos passando agora e, principalmente, o que vai ser após a pandemia. Um pouquinho depois da metade da grande onda, da primeira onda da Covid-19, nós fomos procurados por organizações de que maneira nós podíamos ajudar. Então, nós disponibilizamos uma página para que as pessoas doem para 10 organizações que foram inicialmente selecionadas, mas todas as organizações pré-cadastradas poderão participar ao longo desse projeto que ele não vai terminar agora. E nós estamos aí prevendo que o lançamento vai ser agora, esse mês. Essa iniciativa, João, eu acho que você considera importante para, inclusive, contribuir e ampliar a visão da importância da doação para o terceiro setor, sobretudo num momento como esse de pandemia. claro, não tem nem como não considerar, de tão bacana que é, porque alia duas características muito importantes. Uma é credibilidade, a credibilidade do observatório na promoção dessas organizações, na promoção dessas causas que fazem parte da plataforma. E a segunda é comunicação, acesso às pessoas, acesso à mídia para que as organizações possam divulgar suas iniciativas, seus projetos e as pessoas poderem doar. Então, é fundamental uma iniciativa como essa, trazendo todo o alcance que o observatório tem no Brasil e no mundo, inclusive, para alavancar as doações, para alavancar a generosidade da população brasileira. vai fazer muita diferença, com certeza, para essas organizações e é mais um bom serviço prestado por vocês, para a sociedade brasileira. Quero a sua opinião, Richard, como é que você vê essa iniciativa? Achei incrível, Joel, eu não estava sabendo que vocês iam lançar essa plataforma, fico muito, muito, muito feliz. É o que, mais uma vez, que o João falou, essa rede que o observatório do setor tem, não só no Brasil, mas fora dele e combinar isso com as notícias, com as informações, com a possibilidade de engajar, a possibilidade concreta de gerar uma ação a partir da informação, eu acho que isso é muito poderoso e é um caminho muito rico para a gente trilhar, porque muito mais do que você simplesmente pedir um engajamento é ter uma história que contextualiza isso e então dar essa oportunidade de agir. Parabéns. Olha, essa iniciativa visa a gente contribuir, é a missão do observatório desde 2012, nós sempre estamos trazendo através das nossas campanhas que começaram em 2017 e agora nós tivemos essa iniciativa exatamente para contribuir nesse momento de pandemia, porque a gente achou que o observatório e o movimento era uma reflexão de especialistas a respeito de como enfrentar a pós-pandemia, mas essa é uma é uma ação pontual e objetiva que contribui para as organizações mas o que mais me surpreendeu o João Richard nessa iniciativa Franklin foi que por exemplo uma das organizações selecionadas é a Mães da Sé todo mundo conhece a Mães da Sé há mais de 30 anos ela vem ajudando as mães né os pais desse país a reencontrarem seus filhos que foram sequestrados e foram enfim perdidos né sumiram das suas residências e aí o que que as Mães da Sé precisariam o que ela disse que essas famílias que tiveram seus filhos sequestrados elas precisam de cestas básicas o que mais me surpreendeu foi isso nesse momento de pandemia então parte das organizações todas queriam incluir esse detalhe de cestas básicas nesse momento e a gente até por um critério interno viu um pouco a experiência que o João Paulo Vergueiro nós analisamos lá a respeito dessas experiências que você já tem porque isso é uma coisa nova para o observatório nós deixamos só duas organizações as Mães da Sé e mais uma a pedirem cestas básicas mas solicitarem cestas básicas mas quase todas estavam nesta linha o que mostra como está grave a situação do país em plena pandemia mas também sobretudo do terceiro setor João é Joel ninguém podia imaginar o que ia acontecer essa pandemia e ninguém nenhuma organização estava verdadeiramente estruturada para o que a gente está passando algumas sabem lhe dar melhor outras outras estão digamos na crista da onda ou elas estão bem posicionadas para receber boa parte das doações mas muitas a grande maioria delas é pequena não tinha uma comunicação efetiva não tinha uma área de captação estruturada e precisa desses apoios precisa dessas parcerias precisa desse reforço de iniciativas como a do observatório para conseguir alavancar a sustentabilidade da organização fazer a organização continuar gerando impacto muitas delas infelizmente foram muito impactadas negativamente porque tinham lá seus mecanismos de captação de recursos e que estão interrompidos quem fazia eventos chá bingo leilão rifa festa junina e isso infelizmente foi muito ruim para o setor todo claro para o país como um todo mas para as organizações que no nosso caso diferente de empresas a nossa razão de existir é a causa é o impacto social é o impacto ambiental então é muito ruim para a sociedade quando uma organização tem que fechar as portas ou tem que diminuir as suas atividades porque não tem recursos e a pandemia infelizmente pegou a gente desprevenido não tem jeito é uma loucura Ana Veste as organizações pedindo cestas básicas mas essa preocupação do observatório é atender as primeiras necessidades dessas organizações mas também incentivar estimular a cultura de doar e a filantropia em geral no país que ainda enfrenta alguma resistência sim eu fico aqui pensando são tantas tantas variáveis e tanta coisa que se encontra nesse assunto que se reflete na filantropia nas organizações que levam a esse cenário tão crítico sobretudo quando a gente fala de doação de cestas da fome eu estava vendo números de uma organização social diz que hoje hoje estamos com mais de 10 milhões 10 10 ou 19 acho que 19 milhões de pessoas em situação de de fome assim grave insegurança alimentar e isso é muita gente é quase 10% da população né e enfim esse esse cenário aparece pouco tempo seguida né de uma reforma trabalhista né que também permitiu bastante flexibilização né dos contratos então muita gente virou virou né o que a gente chama é uberizou né terceirizado uberizou né ficar uberizado precarizado exato virou terceir exato então né foram os primeiros a ficarem vulneráveis né nessa nesse cenário e muitas vezes de novo é justamente a população que a gente falava aqui que é uma população que contribui muito com o terceiro setor né então enfraquece de modo geral e enfim você comentou também da Mães da Sé né eu já tive o prazer de trabalhar junto com a Ivanise né no Mãe eu trabalhei com desaparecidos e putz é chato saber que eles também estão passando por né alguém que trabalha com desaparecidos agora se vê trabalhando pelo básico né por alimentação né precisa deixar sua causa temporariamente um pouco de lado para focar na sobrevivência é realmente lamentável né mas a pandemia impactou todos nós não só as organizações a sociedade geral mas nós psicologicamente todo mundo está um pouco alterado infelizmente mas esperamos que a gente saia dessa é importante a observação sobre o João porque essa nós demos o pontapé inicial mas nós contamos com as organizações para opinarem sobre essa iniciativa participarem dessa iniciativa se vocês tiveram organizações para indicar para compor aqui a a página fique à vontade a gente sabe que no observatório no terceiro setor existe muito nicho né eu organizei não essa iniciativa é da sociedade civil de todo o terceiro setor então nós contamos com vocês com a opinião disso para construir sempre uma iniciativa um projeto melhor de doação para as organizações da sociedade civil eu tenho mais oito minutos para conversar passou rápido a nossa conversa aqui é muito bom falar com o João e foi um prazer falar com você Richard mas Frank você quer fechar o nosso programa depois dessa nossa iniciativa a sua participação no programa de hoje eu queria complementar sobre o observatório em movimento que você muito bem colocou o nosso projeto a nossa campanha e eu só queria reforçar que atropelei desculpe você não atropela nunca você fez com muito brilhantismo como sempre mas eu só queria complementar uma informação que faltou que não foi colocada que é que as pessoas nos acompanhem nas nossas redes sociais que eu acho que é fundamental também que essas informações todas correm pelas redes sociais no face facebook.com barra observatório três setor no instagram arroba observatório três setor e youtube.com barra observatório três setor nós estamos nessas três redes sociais e das informações sobre esse projeto que você colocou sobre essa questão de você doar essa plataforma essas informações todas elas passam e são alimentadas nas redes sociais então eu faço esse convite a todos e todas e eu queria colocar uma questãozinha brevemente tanto para o Richard como para o João Paulo colocarem que me parece muito importante apesar de a gente estar vivendo esse momento de pandemia a legislação brasileira ela contempla de maneira adequada o incentivo às doações eu acho que isso é importante a gente colocar em que pese que não é digamos a bandeira principal do momento o momento principal bandeira é o combate à pandemia de covid-19 eu acho que a resposta dos nossos dois convidados pode fechar o programa e eles podem colocar alguma coisa que eles acham mais necessário que a gente não falou sobre a cultura de duração temos aqui um especialista dois especialistas no assunto mas antes eu preciso fazer um reclame do observatório antes da resposta deles você quer ficar informado sobre os projetos causas sociais e direitos humanos siga o observatório do terceiro setor nas redes sociais e acompanhe informações do Brasil e do mundo no instagram arroba instagram observatório três setores no facebook facebook.com barra observatório três setores nossos programas de rádio também estão disponíveis no canal do youtube do observatório lá você também encontra lives entrevistas e quadros de como você sabia e você conhece que mostram aspectos ignorados da história e refletem sobre a sociedade brasileira basta buscar observatório três numeral setor e acompanhe as redes sociais do observatório do terceiro setor agora sim para finalizar com os nossos dois convidados a resposta do franklin a legislação ajuda joão ela atrapalha o que é necessário para nós termos um ambiente ideal para uma mudança cultural e o brasileiro passe a doar mais joel franklin a legislação pode ser muito melhor muito melhor não tem o que discutir o brasil não conta com uma lei que incentive verdadeiramente as pessoas a serem ainda mais generosas a gente tem algumas iniciativas a gente tem leis de incentivo na cultura criança e adolescente pessoa idosa esportes mas elas são poucas elas tendem a ser burocráticas e elas basicamente dizem que é de decisão do estado decidir qual causa eu vou doar para ter incentivo fiscal quando a decisão tem que ser de quem doa quem doa que escolhe a causa e não o estado que vai me dizer para a cultura pode ter incentivo fiscal para a saúde pode ter mas para direitos humanos não então a gente tem que trabalhar para uma legislação melhor não é que não temos nada é melhor ter do que não ter com certeza temos alguma coisa muita gente inclusive para quem está nos ouvindo agora a época de declaração do imposto de renda aproveite para quem declara com o formulário completo para fazer uma destinação de parte do seu imposto devido para os fundos da criança e do adolescente ou para os fundos do idoso aproveita porque é permitido é super legal e você não tira nada do bolso na verdade porque é parte do imposto devido mas a nossa legislação de forma geral fora algumas exceções como essas não incentiva a doação precisa ter uma legislação que incentive a doação para promover um país mais solidário não unicamente são vários fatores não é um único fator que vai promover o que todos os brasileiros doem de forma recorrente para as organizações mas ajuda muito e a gente vê isso nos países onde a sociedade é mais engajada é mais colaborativa e é mais generosa eu agradeço o convite agradecendo o convite para ter oportunidade de voltar aqui ao observatório fazia um bom tempo estava com saudades de vocês deixo aqui o convite para todo mundo acessar a nossa plataforma monitor das doações covid-19 que foi a ferramenta que nos ajudou nos ajuda até hoje a mapear esse volume das doações o tamanho da generosidade super fácil de achar no google monitor das doações covid-19 ou tudo junto monitor das doações .org.br obrigado Franklin obrigado Joel prazer ver o Richard aqui e estar com todos vocês mais uma vez prazer foi nosso Richard suas considerações finais claro perfeito o João Paulo expôs muito bem sobre a questão das leis de incentivo só para comentar brevemente sobre outros dois pontos temos obviamente a questão do famoso ITCMD que é o imposto sobre doações hoje a alíquota varia de 2 a 8% dependendo do estado e qual que é a grande questão não são diferenciadas as doações enfim entre pessoas pessoas físicas comuns pessoas jurídicas para uma doação com finalidade social ou seja uma doação que de fato iria para uma organização todas são basicamente são taxadas do mesmo modo obviamente organizações sociais podem pleitear pela isenção imunidade mas não é um caminho simples e acaba muitas vezes onerando querendo ou não para quem já está lutando ali para conseguir uma doação 2 a 8% dessa doação é considerável e temos também recentemente a criação da figura jurídica dos fundos patrimoniais filantrópicos aqui no Brasil que também é um grande bem lembrado que é muito recente ainda tende ainda a ser regulado enfim tem poucas pessoas que já estão experimentando montando seus fundos de endowment como eles são conhecidos lá fora mas que ainda é muito jovem a própria das OSCs o legal é muito recente no Brasil ali que regula as organizações sociais tem se eu não me engano 4 ou 5 anos mas enfim é um assunto interessantíssimo mas nós agradecemos a sua presença do João Paulo o Observatório na Brasil atual está terminando agradeço a presença do João Paulo Vergueiro diretor executivo da BCR Associação Brasileira de Captadores de Recursos Richard Simple coordenador de relações institucionais do movimento Bem Maior esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor na próxima terça-feira às 9 horas acompanhe o nosso programa Brasil Cidadão sempre com assuntos importantes da atualidade e ficamos por aqui sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante até o próximo programa Você ouviu na Brasil atual mais uma edição do Observatório do Terceiro Setor sempre na luta por uma sociedade mais justa solidária sustentável e tolerante Observatório do Terceiro Setor o olhar o olhar da cidadania e o olhar e o olhar do Terceiro Setor